E o vice-prefeito da cidade de Monte Carlo, que fica no meio oeste do estado, foi preso pela DEIC. Vamos então ao vivo lá com a nossa equipe de Chapecó, conversar com a Letícia Ferrari, que tem mais informações pra gente. Porque, Letícia, até o momento, pelo menos aqui em Florianópolis, nós não tivemos mais informações aí do DEIC sobre essa investigação, o que está acontecendo, qual o motivo da prisão do vice-prefeito. Bom dia, Letícia. E aí, da região, quais as informações que você tem? Olá, Zanotto. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. E como você falou, então, o vice-prefeito de Monte Carlo, Almir Colombo, acabou sendo preso na tarde de ontem através da Diretoria Estadual de Investigações Criminais aí de Florianópolis. Inclusive, os policiais fizeram revistas na casa do prefeito e ele foi preso em flagrante, Zanotto. Depois disso, foi levado à unidade de policiamento avançado de Videira. E o curioso, o intrigante, na verdade, como você disse, é que a razão dessa prisão ainda não foi divulgada pelos policiais. Mas, claro, que assim que a gente souber, vamos passar aqui no Santa Catarina no ar. Além do mais, a prefeita de Monte Carlo não quis se manifestar. Afinal de contas, é um caso pessoal do vice-prefeito. Zanotto. Zanotto.